Um instante da atenção de vocês, por favor, parem a música. Eu estou aqui para brindar aos noivos. Mas olha que desastrada! Bem, mas dizem que derramar champanhe é sinal de felicidade. Hoje é uma união muito especial. De um velho amigo, de um companheiro de infância e uma mulher admirável. Uma lutadora, que até ganhou um famoso concurso de culinária, também pudera. Ela é um doce em pessoa. Antes da cerimônia, a Clarice gostaria de oferecer ao Flávio, seu futuro marido, um presente. Ander. Ander. Uma fênix Bom, a Clarice me pediu para que eu contasse sobre a lenda da fênix Segundo os gregos, era uma ave que morria e renascia das suas próprias cinzas Como Flávio Um grande arqueólogo que desapareceu numa importante expedição Flávio foi dado como morto Encontrado depois de anos por sua queridíssima filha, Beatriz Que nos trouxe o Flávio de volta e nós o recebemos de braços abertos com muito amor Ele conseguiu reconstruir a sua vida e encontrar essa mulher admirável que é a Clarice Por isso esse presente simboliza todo o carinho que ela tem por ele E mostra também o grande coração que tem essa mulher Clarice Sumpa querida para abrirmos o pacote juntas Eu não quero que vocês casem Ah, Clarice é muito tímida Ela tinha pedido para que eu abrisse o pacote Mas depois ela vai subir aqui e dizer umas palavras Clarice Ah, Clarice Nós estamos torcendo e ansiosos para ouvir a sua declaração de amor Clarice Então vamos apenas Clarice 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 Vamos lá. Vamos lá. O que foi isso? Uma explosão. Vem comigo. O que foi isso? O que foi isso? Vai pegar o fogo. Vai para mim. Vai para mim. De aqui, minha filha. A Xucre. A Xucre. A Xucre. O que você fez, A Xucre? Eu não fiz nada. Eu não cheguei nem a puxar a chave. De repente, eu vi uma explosão. E a minha magnífica. Me conta como está a magnífica. Eu acho que a sua magnífica. Boba. Agora, sume daqui. Sume daqui, senão eu vou atacar o Bi. Você vai acabar sobrando em pra mim. Vem. Sume. Vem. 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 Chora.